E esse recadinho aqui é do Homem da Barba, pra você aí que já fez diversos cursos, você aí que tá desempregado, você que vai entrar no ano de 2020, que tá parado ainda, ainda não conseguiu um trabalho, ainda não conseguiu fazer um curso, ainda não conseguiu se inserir no mercado de trabalho. Tô aqui ó, te convidando pra participar do maior curso online de barbeiro. Eu já formei pessoa de 13 a 74 anos de idade e chegou a sua vez, bora participar. É uma nova plataforma de ensino online, onde eu aqui vou ser seu mentor, onde eu aqui vou te incentivar, onde eu aqui vou te acompanhar do primeiro passo até o passo de você ser independente na profissão de barbearia. Beleza? Fechou? Vem fazer parte, se inscreva aqui embaixo, não perca tempo.